O Banco de Alimentos faz parte do projeto Mesa Brasil do SESC e tem o objetivo de diminuir a fome e o desperdício. A instituição recebe doações de supermercados, comerciantes da SEASA e indústrias locais e distribui entre as 379 entidades cadastradas em Pernambuco. A gente atende instituições tipo creches, abrigos, hospitais, centros de reabilitação, instituições que tenham um fundo não governamental e que seja filantrópico. A gente atende instituições de forma quinzenal, elas vêm buscar a cada 15 dias e a gente atende instituições de forma eventual, que é quando a gente tem grandes volumes de doação com a validade apertada e a gente atende um número maior de instituições. Para aproveitar os alimentos de maneira integral, são realizadas oficinas que ensinam a manipular os produtos e preparar receitas. Nós sempre escolhemos um alimento que esteja sendo bastante doado para fazer essa oficina e depois ensinamos várias receitas de como aproveitar aquele alimento como um todo, contribuindo para reduzir o número de desperdícios de alimentos e também melhorar o valor nutricional e a variedade do cardápio da população atendida por essas entidades sociais. O Banco de Alimentos atende 129 mil pessoas por mês no Recife e no interior e conta com o apoio dos doadores para continuar a distribuição. Quero aproveitar a oportunidade de hoje para convocar os empresários da nossa cidade para que doem mais ao Banco de Alimentos, que é um órgão muito sério e tem passado as doações para a gente e assim tem ajudado não só na minha comunidade, mas em todas as comunidades daqui da cidade do Recife e no estado de Pernambuco. Legenda Adriana Zanotto